A banda de música tem um papel fundamental, que é aproximar a polícia militar da comunidade. Somos, em média, 60 policiais militares, que completam 170 anos, e a banda de música é a unidade mais antiga da polícia militar. Nós queremos levar música de qualidade a todo o público paranaense. Nós queremos levar música de qualidade a todo o público paranaense.